Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo vou trazer mais um Escolha Seu Herói no Subway Surfers A gente vai jogar dessa vez com o Wayne e o board do Flamengo que vocês escolheram Então bora lá pra vocês verem um pouquinho da jogatina, como ele se comporta no game A gente ainda tá na cidade do Rio de Janeiro e vamos tentar fazer aquela nossa meta de 3 a 5 mil coins Com o personagem Muito obrigado aí pelo apoio de vocês nessa série, o pessoal tá dando sempre aquele like maroto aí Ajudando a gente, compartilhando Opa E se puderem indicar o canal nas redes sociais de Subway Surfers Eu agradeço, porque eu sou um dos poucos ou um dos únicos canais Que ajuda realmente geral aí a galera do Subway Surfers É claro que eu tenho outros conteúdos, as vezes o pessoal da comunidade vai perguntar É um canal exclusivo de Subway? Não sou um canal exclusivo de Subway Mas eu tenho muito conteúdo de Subway Então a pessoa que estiver na comunidade, vocês podem jogar direto Pode ser a playlist do Subway Surfers que eu já fiz aqui também Então assim não vai ter problema com vocês, tá? Se o pessoal falar, ah, regras do grupo Não pode colocar canais que não postem Subway Surfers Não sejam exclusivos Eu não sou exclusivo de Subway Surfers Mas ele é o game principal do meu canal Então eu trago muita informação importante de Subway Surfers Coisas relevantes para o game Eu não fico trazendo conteúdo Ah, saiu um reward de novo Ah, completei uma recompensa Não, essas coisas todo mundo sabe Eu coloco curiosidades ou coisas que realmente É... Opa Beneficiam a gente do Subway Surfers Como... Como pegar os... Recuperar os... Como recuperar? Como fazer o backup do seu save Como recuperar o seu save que você fez O backup É... Como pedir solicitações para aquilo Para a gente poder ter o Subway em HD Coisas desse tipo Quais são os personagens que tem no game Desde 2012 até o ano de 2016 O mês corrente que a gente está jogando Quais os boards que tem também Tudo isso eu trago aqui no canal para vocês E essa série bacana aqui também Do Escolha Seu Herói As vezes eu fico procurando onde está a lente Porque eu fico concentrado aqui no game Procurando onde está a câmera Eu fico tipo... Ah, tá ali ó Eu ainda não acostumei para olhar ali direto Meu Tenho que me acostumar aqui ainda Faz pouco tempo que eu estou... Pouco tempo que eu estou fazendo essas gravações É... Com o Facecam aqui, né No Subway Surfers E nos outros games que eu estou fazendo Essa série Mas normalmente eu não vou gravar os games De celular Eu estou fazendo sem a Facecam Meu Deus, você está acabando da bateria Aguenta aí, bateria Deixa eu acabar de fazer esse daqui Que eu já carrego você Deixa eu pegar aqui Ai caramba, batemos Vacilo Beleza, colocamos para carregar Fizemos quanto? Mil e quinhentos Então vamos fazer mais três e quinhentos Então vamos lá Deixa eu ver se está carregando Beleza Vamos lá Vamos lá meu filho Jogando Marotamente Com o Wayne Esse personagem super bacana Ele é um personagem antigo Do Subway Surfers Se não me engano ele saiu em 2014 O Wayne Mas ele é um personagem bem bacana Bem legal Eu curto ele também Eu curto basicamente Meu, acho que 90% dos personagens Dos Subway Surfers Na verdade os personagens eu gosto de todos É algumas roupas que eu acho desnecessárias Eu acho meio tosca Assim, não curto não Vamos pegar aqui um jetpack Para ajudar a gente Porque a gente ainda está com pouca moeda Então a gente está bem devagarzinho Vamos pegar aqui Umas coins Para aumentar o nosso speed Se vocês quiserem que eu faça também esses vídeos Começando com o Stardust O Stardust Estou pensando que é Pokémon agora Com o Head Start Para ele dar um up ali na velocidade Cara, eu estou muito viciado no Pokémon GO Estou jogando muito ele Muito, muito mesmo Eu estou pedindo Pedindo até desculpa para vocês Porque cara, eu sei que eu estou jogando muito ele E eu não estou trazendo muito gameplay Porque eu jogo ele no busão Para ir para o trabalho E para voltar E quando eu chego Já chegou meio cansado Eu só tomo um banho Jogo um pouco ele E já vou dormir, cara Não dá tempo de eu gravar Porque para gravar Eu tenho que vir aqui para o estúdio Ligar as luzes Para ficar um ambiente silencioso Com uma iluminação bacana Por conta da Facecam Se não for gravar com a Facecam Beleza Dá para eu gravar em qualquer lugar Aqui de casa Basta o lugar estar em silêncio Agora com o Facecam não Tenho que ligar as minhas luzes aqui Para ficar uma iluminação bacana Opa, mais um jetpack ali Dá para a gente trocar mais ideia E assim trazer os gameplays bem legais aí para vocês A gente já vai fazer daqui a pouco Três anos aí, cara Eu não estou nem nos 100 mil inscritos ainda Mas Paciência Eu faço porque eu curto E eu quero deixar isso gravado aí Para sempre aí para mim Quando eu quiser relembrar coisas que eu já fiz É só entrar aqui no meu canal E eu relembrar as gameplays As jogatinas com o pessoal aí Os meus amigos Amigos novos que eu fiz Devido aos games Devido ao canal Então isso é bem legal Bem divertido Além dele me dar Um trocadinho aí De vez em quando Eu ainda estou fazendo Estou fazendo dele Como se fosse a minha rede social Principal, né Vocês não usam bastante o Facebook? Eu uso o YouTube Eu troco ideia com vocês Passo o meu WhatsApp E vou fazendo O máximo de comunicação possível Com vocês através do meu canal Vamos lá, galera Graças a Deus Meus haters Abaixaram bastante Bastante mesmo Eu estava recebendo uma média de Cara 8 a 9 Deslikes Nos meus vídeos Mas agora Caiu muito Caiu para 1 2 deslikes Então aí está Beleza Está razoável A gente não vai agradar Todo mundo Mas por uma média De 19 mil inscritos Ter essa média De 2 deslikes Está bacana Está legal Então estou satisfeito Aí também Obrigado aí Para o pessoal Que se ainda está inscrito Aqui no canal E deixou de dar deslikes Muito obrigado Por vocês aí Por estarem dando Mais likes Do que deslikes Isso é legal Isso é bacana Isso é motivador Também Batemos Quase Fizemos As 3 e 500 Pô galera Então esse vídeo Por enquanto Vai ficando por aqui Não esqueça de escolher O próximo personagem E o próximo game Que vocês querem Quem gostou do vídeo Deixa aquele gostei Comenta Compartilha E até o próximo personagem Até mais